Vamos já início pessoal, a parte 2 do vídeo Hoje quarta-feira, 6 de abril de 2022 Antes de iniciar pessoal, vamos falar da Prisma Poços A empresa que está aqui em Campina Grande Prestando serviço na Paraíba, Pernambuco e também no Rio Grande do Norte pessoal Eles perfuram até 150 metros de profundidade Dividem até 10 vezes no cartão Informação e orçamento, ligue para esse contato que está aí na tela pessoal A Prisma também trabalha com marcação de poços artesinhando pessoal Um aparelho de geofísica faz uma espécie de rauchinho no subsolo Qualquer coisa a gente tem contato aí com a Prisma Orçamento, informações, ligue para esse número que está aí na tela Vamos lá, vamos dar início aqui Liga meu amigo, tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus Está pedindo quanto no teu garrota? 3,500 3,500 aqui nesse garrota 3,500, manso, manso né? Manso garantido aqui 3,500 E contato só na feira mesmo? Só na feira né? Obrigadinho, boa feira, Deus abençoe Os bezerros por aqui, vamos saber o preço dos bezerros Fala amigão Bora meu patrão, bom dia, tudo bom? Oba, tudo primeira Graças a Deus, está com esse bezerro? Estou com esse bezerrinho Pedindo quanto nele? O preço é 1,650 1,650 1,650 mas tem um choro né? Tem um chorinho Tem um chorinho 1,650 aqui Deixa pelo menos o freto do amigo que vai levar o gizinho né? Aí o vendedor é desenrolado Tem telefone para contato ou está só na feira mesmo? Não, só na feira mesmo Qualquer coisa procura o? Gil Gil, lá de montadas Montadas Valeu, obrigado viu? Valeu, obrigado Alô aí para toda a galera de montada Obrigado Mais uma pareia aqui de bezerro Bom dia meu patrão, tudo bom com o senhor? E aí, que bom? Que beleza Graças a Deus né? Pedindo quanto na pareia? E? Pedindo quanto na pareia? Isso vai pedir na 8,750 A 8,750 aqui pessoal A 8,750 aqui hoje tem preço Dois machos né? Dois machos a 8,750 hoje Contato só na feira mesmo? Tem telefone para contato só na feira né? Tem não, só na feira Obrigado viu? Boa feira Viga meu amigo, tudo na paz? Primeira de louco É o Matheus E aí Matheus Primeira Está com esses dois né? É Com esses dois aqui pessoal Dois bezerros de primeira qualidade Qual a pedida hoje Matheus? A pedida eu dou para 5 mil 5 mil na pareia né? Ainda tem o preço que vender pessoal Dois bezerros bons no parque Dois bezerros bons de qualidade Brejeiro né? Brejeiro né? Tudo do mansinho aqui pessoal E o contato Matheus? Diz aí 9808 8788 Qualquer coisa fala com Matheus Sinto que serve Filho do Bruno aí pessoal Valeu Matheus Valeu Diga meu patrão Bom dia, tudo bom? Tá com esse bezerro? Bezerro É uma bezerra pessoal? Estava pedindo foto dela irmão R$ 1.700 R$ 1.700 né? R$ 1.700 né? Mas tem o preço de vender né? Tem o churro R$ 1.700 mas já tenho ajeitado R$ 1.700 mas já tenho ajeitado Aí contato só na feira mesmo? Só Na feira né? Qualquer coisa procura o? Adrian Adrian, valeu Adrian Obrigado viu? O amigo tá com mais um bezerro aqui Vamos saber o preço desse bezerro Bom dia irmão, tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus Graças a Deus Tá com esse bezerro Tá pedindo quanto nele? R$ 1.600 R$ 1.600 R$ 1.600 R$ 1.600 pessoal R$ 1.600 aqui Contato só na feira Ou o telefone para contato Ou só na feira mesmo? Obrigado viu? Boa feira, Deus abençoe Obrigado viu? Você também Liga meu amigo, tudo na paz? Mandei meu patrão, tudo na paz né? Tudo na paz Graças a Deus Tá com esses bezerros hoje? É Tá vendendo a R$ 1.500 R$ 1.500 A partir de R$ 1.500 aqui pessoal É Pariazinha de Dons Bezerro Tem o preço de vender ainda R$ 3.000 na paria né? Aí tem o preço de vender Ajeitado aí pessoal Qualquer coisa fala com Nildo Valeu Nildo Obrigado viu? Boa feira, Deus abençoe A pegada aqui é essa pessoal A pegada aqui é essa pessoal A pegada hoje aqui é essa Diga meu patrão, bom dia Tudo na paz Tudo na paz Tá com essa vaca? Tudo com essa vaca aí Eu começo com um gado lá do outro lado Tá com um gado lá do outro lado né? É esse nome Tá pedindo quanto nela? Tô pedindo R$ 3.000 R$ 3.000 né? É R$ 3.000 pessoal Solteira né? É solteira Solteirinha aqui E a pedida R$ 3.000 É Mas tem contato pra deixar Ou só na firma aí? Tem contato Um abraço aí pra Ludo da oficina de Natuba Ludo da oficina em Natuba né? É Gente boa demais Natuba que é conhecido como a terra da uva né? É, vende e troca moto Vende e troca moto aí pessoal Falou aí pra toda a galera de Natuba Procurando o contato aqui pessoal? 981 981 49 49 76 43 76 43 né? O que é o nome? Pabllo 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 Filho de Valdemir do Queijo Valeu Pabllo Obrigado boa feira viu? Deus abençoe É claro rapaz Você pode até do outro Vai ver já E aí Está torcendo? É 27 Espera aí que eu te digo Isso? É já meio em ação O nome do canal Olha aí pessoal O amigo está com o bezerro aqui Bom dia meu patrão Bom dia Tudo na paz Em primeira Graças a Deus né? Está com esse bezerro aqui E aí Primeira qualidade Está pedindo quanto dele? 1.100 1.100 1.100 Tem telefone para contato? Só na feira mesmo Só na feira mesmo Qualquer coisa procura o? Micael Micael Lagoa Seca também? Lagoa Seca Valeu Micael Valeu Obrigado Tudo bom seu Zé de Novo? Graças a Deus né? Tudo na paz né? Tudo na paz né? O Zé de Novo hoje está com a bezerrada de primeira qualidade De primeira Como sempre né seu Zé de Novo? Como sempre Está com quantos hoje? Eu estou pedindo 2.500 Um pelo outro 2.500 um pelo outro né? Aí está com quantos o Zé de Novo? Tem 7 Tem 7 né? Está com 7 pessoal Tudo mais o Zé de Novo? Tem 2.500 Tem 2.500 Tem 2.500 no meio né? Tem essa aqui E essa outra aqui pessoal Olha a rotada aí olha Com 7 Com 7 2.500 Qualquer coisa a gente em contato com o Zé de Novo O telefone vai estar aqui na tela Cezé de Novo Obrigado boa feira viu? Valeu meu amigo Valeu Obrigadão Bom dia meu amigo Bom dia meu amigo Eu nunca vi que ia falar Uma atriz aí Riachando Bacamato de pasto Riachando Bacamato? É Galera de Riachando Bacamato Falou aí para toda a galera Está com essa vaca? Está raro solteira ali Solteira 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 2.500 2.500 2.500 2.500 aqui pessoal Está pedindo uma... Vai dando para ver a rodada da fazenda dele E eles estão juntando a gente 2.500 pessoal 2.500 pessoal E ele acha que foi igual que tá Contato com o Elton E achando o Bacamato aí na hora Contato para deixar ou só na feira mesmo? Só na feira mesmo Obrigado aí Boa feira Deus abençoe Estou aqui com o Seu Zé Coi pessoal Ele está com esse loto aqui Vaca só tem uma né Seu Zé Coi? Só tem uma vaca aqui Está com uns garrotos bons de primeira qualidade aqui pessoal Está com 7 né? 8 garrotos pessoal 8 Tem 9 né? Tem 9 e uma vaca Aí está pedindo quanto na vaca Seu Zé Coi? 3.200 3.200 né? Vaca solteira É solteira 3.200 aqui pessoal Aí Seu Zé Coi os garrotos estão saindo a partir de quanto? A partir de 3 aí De 3 para a frente quanto tem? Até 5 De 3 até 5 De 3 até 5 né? Aquele por exemplo maior é o de 5 né? É Esse lavado Aquele lavado ali pessoal 5.000 Esse aqui é a partir de 3 né? Esse aí é o de 3 3.000 Seu Zé Coi lá de Imbuzeiro Malou aí para toda a galera de Imbuzeiro Marcando presença aqui na feira do gado Toda quarta-feira pessoal Vou mostrar aqui de pertinho Mostrar aqui a criação do Seu Zé Coi É o gado tudo massa pessoal Botei esse garrotos lavado aí para 3.000 3.000 esse garrotos aí Ele está com 3.000 Zé Coi Meu Zé Coi A partir de 3.000 tem negócio pessoal Esses menores a 3 Esses maiores a 5 Olha aí Es garrotão de primeira qualidade aqui pessoal Isso aqui é a 5.000 Esses menores a 3 Gado bom de qualidade hein? Obrigado Seu Zé Coi Boa feira viu? Deus abençoe O Cauã está negociando por aqui E aí Cauã Está negociando por aqui né meu patrão Negociando Está com alguns biseiros Alguns garrotos por aqui pessoal Está com alguns bordeaux Bom dia meu patrão Está a partir de quanto aqui hoje? Está a partir de 2.700 2.700 né? Olha aí pessoal A partir de 2.700 tem negócio aqui hoje Tem bezerro e tem garrote né? Olha aí Uma bezerrada boa e tem uma garrotada boa primeiro aqui também Que é o baga do valor Um gado bom de tudo mansinho pessoal Olha aí Tudo mansinho Valeu Cauã Brigadinho Valeu primo Valeu irmão brigadinho Passando aqui pessoal Em mais um curral Estou com uma amiga aqui Zé de Sininho Lá da cidade de Coronel Ezequiel No Rio Grande do Norte A galera do Rio Grande do Norte Marcando presença aqui em Campina Grande Ele está com 13 garrotos 13 garrotos de primeira qualidade por aqui pessoal Está pedindo quanto vocês são? 3.200 3.200 aqui pessoal A partir de 3.200 tem negócio hein? Olha aí Garrotada boa mansa aqui pessoal Olha aí Só capa de revista por aqui pessoal Gado tudo masso Aqui é a 3.200 pessoal Seu Zé lá de Coronel Ezequiel no Rio Grande do Norte Forte abraço aí a toda a galera do Rio Grande do Norte Seu Zé obrigado viu Boa feira que Deus abençoe Passando aqui pessoal no curral do seu Fernando Está com esse lotezinho aqui de 9 fêmeas 9 bezerra pessoal 9 bezerra ele está pedindo 2.400 Todas 9 fêmeas E a pedida 2.400 aqui pessoal Vizerrada no Norte de Luxo Tem duas deitadas aqui bem mansinha Agradecendo aqui a seu Fernando Dá uma saidinha mas permitiu filmar Deus abençoe Deus abençoe Boas vendas para ele Deus abençoe e boas vendas para ele E aí meu patrão Estava pedindo quanto nele? 4.000 4.000 né? É Bom de que? Boa de passado é bom de trabalho com gado Bom de passado trabalhar com gado pessoal É uma fêmea né? Oi É uma fêmea né? É uma fêmea aí pessoal É uma burra É o Val né? É Contato Val Oi Contato para deixar? Tem 8.8.20.08.46 Qualquer coisa procura o Val aí pessoal É Tem quanto tempo mais ou menos nela? Ela terminou de iguaiar agora Terminou de iguaiar agora pessoal É Valeu meu amigo Obrigado viu Boa feira Bora Luan desenrolado E aí belezinha? Oi Luan está com esse E aí meu patrão Tudo bom É um cavalo ou uma égua? Uma podia Uma podiazinha né? Pedindo quanto nela Luan? Está vendendo não? É só tu passear né? É a menina da É a pura de Luan da pessoal Essa é de estimação né? Pode vender não né? Esse Luan desenrolado mesmo É uma menina É uma menina né Luan? Valeu Luan Valeu Luan Valeu Você não corra A gente vai se despedindo pessoal Mais uma feira aqui hoje Deus abençoe a todos E até a próxima Se é assim Deus nos permitir Tchau Tchau Tchau